Boa tarde fiel, como diz, fala Silvinho O que eu sei que é o time, o time é muito agressivo, o time do Corinthians ele é muito atadinho E o time não joga na defesa Verdade Silvinho Sério? Ah, e por isso ele acha que ele é treinador Ei Silvinho, o nosso querido Tonho da Lua O treinador, que com 60% de posse de bola contra o poderoso Santo André Diz que o time jogou muito, foi agressivo, foi um time que buscou ataque, foi incisivo E ainda desconsiderando os repórteres que lá estavam e a torcida do Corinthians E deixando claro que pra ele pouco importa o que a torcida pensa O importante é que os pais adotivos pensam Os criadores dessa ameba Chamada Silvinho Roberto de Andrade e Duílio Monteiro Alves Já perdemos 20 dias esse ano com o Silvinho Vamos perder mais quatro A pré-temporada já tá acabando E aí eu vou te falar hein Duílio A frase que usaram Quando eu questionei por que algumas coisas você não tomou atitude Eu escutei a frase assim Marcão, ele não tinha caneta, era o Andres Ele só era o diretor de futebol Agora você tem a caneta Duílio Qual vai ser a desculpa da manutenção de Silvio Mendes à frente do Corinthians? Qual a desculpa de aceitar as escolhas estapafúrdias do seu Roberto de Andrade à frente do departamento de futebol? Qual a dificuldade, presidente, do senhor exercer o seu papel de presidente ordenando Um time jogando realmente como tem que jogar bola? Será, presidente, o senhor não analisou que as suas contratações estão começando a sair pelo vão dos dedos? Guedes já não tem mais a alegria que tem quando chegou É outro Roger Guedes É notório, você olha pro semblante, o cara tá pesado, o cara tá desanimado O cara já entra possesso da vida Ele não tá satisfeito com a gente que tá jogando Tanto que o grito de liberdade dele Ou de repúdio ao treinador É ficar batendo escanteio Ele se nega a entrar na área Alguma coisa aconteceu com esse cara Que bicho mordeu ele? Silvinho O cara deve estar cansado de ficar correndo atrás do lateral Uma vez ou outra, dá uma força em todo jogo Ele coloca o Juliano entre os zagueiros Ou o Renato Augusto pra tentar um lançamento longo Pro Guedes na uma posição e o Willian na outra Os caras estão cansados disso Sabe? O time de Varsha jogando Esse não é o Corinthians que eu conheço E não venha só me falar de 60% do posto de bola Que só teve chance de definir o jogo Que os 60%, 50% é assim Fagner pra Gil Gil pra Raul Raul pra Fábio Que toca pra Du Que volta um pouquinho mais pro João Desculpa o Gil O Gil estica um pouquinho pro Fábio O Fábio mete a bola aqui pro Gil O Gil rola pro Raul Raul volta pro Gil O Gil toca no Gil No 22 O Du vem com a bola girando E não tem que jogar no Fagner O Fagner volta a bola todinha Ela traz com o nosso querido Raul Raul tenta sair Sai pela esquerda com o nosso querido Fábio Santos E o Fábio Santos chega no meio do campo Ele volta a bola pro Raul Do Raul a bola volta pro Gil E do Gil vai pra Fábio Santos Que toca pra Du Que Du pega e volta Joga no nosso querido Juliano Juliano volta um pouquinho mais a bola Volta tudo e deixa aqui com o Gil O Gil joga com o Raul Raul domina a bola Segura e volta com o goleiro O goleiro pega e sai jogando Do Nelly Solta com o Fagner O Fagner vem Dá um tapa na bola Solta com o nosso querido Gil O Gil domina pelo lado direito E solta pro lado esquerdo Pro Raul O Raul pega e dá uma esticadinha E a bola chega no Fábio Santos Que volta todo o jogo Com o nosso querido Raul Raul para a bola Olha Vê que ele arma um lançamento E rola pro Gil Pelo lado direito Na defesa do timão E Gil rola agora pro Fagner Fala que ele volta pra Gil Esse é o domínio de bola do Corinthians Vai ter 90% de posse de bola desse jeito Uma posse de bola estéreo Não faz mal pra ninguém Não vai arrumar nada É um time que só faz mal pra um lado Pra si próprio e pra sua torcida Então Silvinho Deixa de ser mentiroso Deixa de ser crápula E assuma que você não tem condição alguma De ser treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista Do Iro Monteiro Alves Faça o papel de presidente Chame esse cidadão pra uma reunião E exponha a sua opinião Não tá dando mais Ou vocês vão esperar a torcida De uma atitude Depois vocês ficam bravos Com cartaz que é feito na porta do clube Com caixão que é queimado na porta Aí vocês vão ficar bravos É, estão fazendo aquilo da gente Vocês estão pedindo Entendeu? Vocês estão pedindo E aí O clube tá rachado sim Você vê que Tudo isso Tem um pouco a ver Com o Roger Gerson Aproveitado Ele tá incomodado com isso Será que não tá na hora De definir o elenco? Olha esse elenco vai ficar Esse aqui não vai ficar Os jogadores querem isso O jogador quer isso Mas o jogador também quer ser cobrado O jogador também quer ser estigado A jogar bola Coisa que ele não consegue fazer Ele fica na vida do gramado assim Corta a unha na unha Aí ele fala com o Lázaro Aí ele cochicha com o Doriva Ontem aí não tinha o Renato Porém ia estar ele Então ele ficou mais perdido ainda Né? E o time Não produziu nada de especial Teve um contra-ataque no primeiro tempo Num belo lançamento do Watson Pro goleador argentino Que infelizmente não fez o gol Né? Teve mais quem? Teve outro lançamento da defesa também Que tentaram acertar o Guedes No outro ataque Né? Só O argentino? Não, gente Foi o Roger Guedes que chuprou pra fora Não sei que eu tô goleador argentino na cabeça Porque ele precisa de um centro-avante argentino Deve ser isso O Corinthians chutou seis bolas Quando no início do segundo tempo Mostrou lá, né? Chutes a gols Seis do Corinthians Um chute no gol Que pressão é essa que Silvinho viu Que o Corinthians teve chance de golear Virar o primeiro tempo com o jogo com o placar definido Qual chance foi essa? Pós-gol Foi um contra-ataque que nós lançamos Só que infelizmente Tinha um impedimento No ataque do Corinthians Isso já no segundo tempo E depois? Teve uma cabeça do Dormantuan E? E? Pergunto pra vocês E? Aí ele vem com aquelas coisas, né? Aí eu quero dizer que Pois não? Não, eu quero dizer que Não, sei se tá completamente equivocado A sua colocação O time jogou bem O time pressionou Vocês vão dizer que o time do Corinthians Não agride a adversidade Não, não, não Vocês estão errados Não, não, não Completamente O time atacou Atacou outro A torcida A torcida Aí eu não me importo Porque os jogadores já trabalharam com tanto técnico aí, ó E eu não pago pro cara falar bem de mim, não, viu? Fala porque quer E gostam muito do nosso trabalho Trabalhamos muito pra isso E a equipe está de parabéns Mas a vitória A vitória foi sensacional Uma grande partida O time do Corinthians Poderíamos ser definido no primeiro tempo Feito quatro, cinco gols Não seria nenhuma dúvida Mas aí no intervalo não fizemos E o adversário vem pra cima E nós colocamos o Paulo Porque o Paulo foi jogar lá na frente como centroavante Porque ele já fez a função do centroavante Na minha cabeça Mas já fez isso na carreira dele E aí a gente coloca os dois jogadores pra ficar correndo atrás da bola Então isso mostra a nossa agressividade Contra tudo e contra tudo O vento, o ar Disputamos uma partida sensacional E vencemos só por 1x0 Olha, eu vou falar uma coisa pra você O que esse time jogou de bola ontem É uma enormidade É uma enormidade É uma enormidade É, Silvinho Esse é o tipo de declaração de um treinador que não sabe o que responder O guarde-pure simplesmente fala assim Não consegui acertar o time O time não tá jogando bem Eu reconheço, eu preciso melhorar Gente, eu não consigo Eu tô tentando Me apoie, me ajude a melhorar Seria muito melhor do que dar esse show de horrores em suas entrevistas Tá ok? É Esse é o Silvinho Nasceu aqui no Terrão Mas no Terrão não tem nada Não sobrou nenhuma marca Nenhuma sequela Do grande dor Que o Silvinho tem No terror Tá ok? Mas esse é o Silvinho E a gente, infelizmente Somos obrigados a aguentar Ontem Ontem Nossa campanha de solidariedade Teve um gol, né? Então é Quem quiser doar leite A cada gol Marcado pelo Corinthians O Valista Doe um litro de leite Longa vida Olha Já vai ter que mudar pra dois Três litros, viu? Porque gol Com o Silvinho é difícil Mas não tem que ser um gol Então é um litro de leite Já preparem Marquem na sua agenda Já tem um litro de leite acerdoado No gol da solidariedade Esse é o time Esse é o time que ele fala Que joga no ataque Aqui o Corinthians Tá defendendo Esse lado Do campo Do lado esquerdo Essa marca de verde E vermelho Foi onde os jogadores Mais atuaram O campo todo Veja onde que o time Do Corinthians Correu mais No meio campo Defensivo Ou na linha de fundo Do lado esquerdo Porque só apertava O lado esquerdo Do adversário Infelizmente Isso aqui É o reflexo Dado Do Do Como o Corinthians Alternou em campo Ok É Triste Mas em realidade E aqui você vê O time inteiro Jogando atrás Da linha da bola Esse é o time Que joga Buscando o ataque É o time agressivo Que ele falou Tem um jogador aqui O time do Santos André Todo no ataque O time jogando Atrás da linha da bola Como vocês podem ver Esse é o time agressivo Esse é o time Que ataca Realmente Estamos em outro planeta Então O que eu quero dizer Com isso Silvinho Estamos perdendo tempo Com o Silvinho Se não quer trazer O JJ Que é muito caro Busca outra alternativa Presidente Não venha Depois reclamar Depois que o leite Azedar Silvinho Vai nos derrubar Todo jogo Nós temos dois adversários O adversário E o Silvinho E o Silvinho Estava perdendo o elenco O Roger Guedes Não tem mais o sorriso Que tinha quando chegou Não é aquele cara Chegando Que entrava em campo Puta que ele no jogo Já não é mais Já está possesso Acho que ele não veio Sai fora do Silvinho Tá Os outros jogadores Sejam bem claro Que ele é um aprendiz Pelo amor de Deus Né presidente Pelo amor de Deus Acorde pra vida Enquanto há tempo Silvinho Enquanto você Vai embora do Corinthians Cara Pelo amor de Deus Deixa fiel em paz Vai trabalhar em outro lugar Vai ficar com a sua família Vai ser feliz E o Corinthians Será muito feliz E muito melhor Sem você Acorde pra vida Dentro da tempo Você não é técnico Nunca será Você é péssimo Você é um dos piores Da história De 110 anos Mais de 110 anos Do clube Tá Você é um dos piores Em mais de 110 anos Do clube Ok Você realmente É uma vergonha Para o Esporte Clube Corinthians Paulista É isso gente É o que eu tenho pra falar Se eu falar o que eu tô pensando Eu falo um monte de palavras Então eu não vou falar Mas deixa o seu comentário aqui Seu fora Silvinho A não ser que você concorde Que ele tem que permanecer A frente do timão Tá ok E vai lá no nosso site Marcão da fiel .com.br E também Explane sua Sua opinião E sua posição Em relação a Silvio Mendes Ainda atual técnico Do Corinthians Um dia ele vai embora Se Deus quiser Tá ok Tamo junto fiel E vai Corinthians Tchau 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 Tchau